Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. Tô aqui fazendo um pão, vou fazer um nescau para tomar. E vou abrir meu coração aqui com vocês, gente. Hoje é meu aniversário. E geralmente no meu aniversário, gente, eu entro numa crise existencial. Então, assim, primeiro que eu fico doente, eu fico gripada, né? E depois, no dia do meu aniversário, exatamente, eu entro numa crise existencial. Do quê? Do porquê? Por que que eu nasci? Por que que foi assim? Por que que eu tô viva até hoje? Eu, na verdade, até conseguiria explicar pra vocês, mas eu não quero entrar em detalhes. Porém, esse ano eu decidi que eu quero fazer diferente. Que eu não quero ficar nessa tristeza sem fim, porque a gente não consegue mudar o passado, né? A gente não consegue mudar o que aconteceu. E tudo que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus. Então, eu decidi que eu quero fazer um dia diferente. Eu reservei o dia hoje todo só pra mim. E só que ontem eu fiz uma faxina aqui em casa. Limpei lá na frente, lavei as coisas aqui. E eu já tô um pouco gripada, né? Só que ontem eu já tava melhor. Aí hoje, parece, gente, que um caminhão passou por cima de mim. Eu acordei com muita dor no corpo, muita dor no corpo. Muita secreção também. E que eu também peguei um pouquinho de chuva ontem lá na frente, lavando. Mas, mesmo assim, não vou deixar isso me abalar, né? Porque tudo que Deus faz é perfeito, né? E se ele me quer viva aqui, ele tem um propósito na minha vida, independente de tudo que tenha acontecido, né? Eu nunca conto, gente, pra ninguém no dia do meu aniversário. Porque eu sinto que quando eu conto pras pessoas, é como se elas se sentissem obrigadas a me desejar parabéns, felicitações e tal. E eu não gosto de ter essa sensação de que tá forçando as pessoas. Por quê? Tipo, a gente passa o ano todo sem se falar, sem essas pessoas falarem com a gente e tal. E aí, no dia do nosso aniversário, ela manda um parabéns. Eu sinto como se eu estivesse forçando ela, sabe? Obrigando a isso. Por isso, eu prefiro não falar. É a primeira vez que eu tô falando pra alguém. No dia do meu aniversário, eu gosto de ter ligado à internet, de não receber ligação de ninguém, só da minha mãe mesmo. E hoje eu quero fazer um espadeio. Quero tirar um dinheiro pra cuidar de mim. E eu tenho mais pra agradecer do que pra reclamar, né? Às vezes a gente se apega, a gente já tem tentado reverter isso, sabe? Prestar mais atenção nisso. Porque, às vezes, às vezes não. A maioria das vezes, a gente tem muitas coisas pra agradecer e poucas coisas pra reclamar. Mas a gente sempre foca e concentra toda a nossa energia pra reclamar. É incrível. É igual aquele ditado de que você pode fazer mil coisas boas pra uma pessoa, mas quando você fizer alguma coisa ruim, ela vai te criticar, te julgar por isso. Vai esquecer todas as outras mil coisas boas que ela fez por você. E eu sinto que é a mesma coisa que a gente faz na nossa vida, sabe? A gente procura as coisas pra reclamar. Mesmo ter mil coisas pra agradecer. E aí eu tô tentando modificar isso na minha vida, né? Já recolhi tudo aqui da mesa. Coloquei aqui na pia, a louça. Agora eu tô colocando esse paninho aqui na mesa antes de comer. Porque se fica qualquer coisinha aqui, dá muita formiga aqui na mesa. Eu não sei porquê. Agora eu queria gravar um spa day. Só que, assim, eu tô sem creme de cabelo já faz, eu acho que, mais de mês, gente. Acabou meu desodorante também, que eu mostrei pra vocês. Acabou até o sabonete daqui de casa. E a minha mãe me deu 100 reais de presente de aniversário. E aí eu vou lá no supermercado agora comprar essas coisinhas, né? Pra eu fazer um spa day, né? Porque eu tô precisando demais. Minha sobrancelha aqui não dá pra vocês verem. Tirei a câmera pra vocês conseguirem enxergar, gente. Tem muito pelo aqui. Aqui pra baixo, aqui pra cima. Aqui desse lado também. Tá muito cheio, ó. Pra vocês verem, certo? Não sei. Vou tomar um boni e vou lá no supermercado agora comprar essas coisinhas pra eu fazer um spa day. Pra quem não sabe o que é um spa day, gente, é um dia de spa. Um dia de cuidados, né? Que você cuida do seu rosto, passa alguma coisa no rosto. Ah, vou pintar minhas unhas também, ó. Quebrou essas duas aqui. E eu tava esperando pra eu fazer esse spa day no meu aniversário. Mas aí acabou quebrando. Tomei um banho. Coloquei essa roupinha aqui. Fiz uma makezinha bem... Levezinho. Uma make bem... Levezinho. Coloquei essa roupinha aqui. Mais confortável. Mais bonitinho. E aí eu fiz uma listinha do que eu quero comprar. E agora eu vou lá no supermercado. e aí eu fiz uma lancada. mostrar para vocês o que que eu comprei deu para comprar quase tudo assim do que eu queria comprar sim, na minha lista eu coloquei as coisas que eu estava precisando, creme de cabelo, condicionador, desodorante, sabonete e creme dental aí eu também queria comprar dois esmaltes, um transparente para fazer francesinha no pé e um preto para eu pintar aqui minha unha da mão como vai ficar bem curtinho assim, eu acho que o preço fica mais elegante, aí eu comprei o transparente, comprei o sabonete que eu uso esse daqui, não é esse que eu uso, eu uso qualquer um que seja antibacteriano, só que o Protex ele estava deixando a minha pele muito seca e quando eu uso um que não seja antibacteriano, eu acho que é por isso que a minha pele fica assim, cheia de bolinha aí eu comprei esse daqui da Nivea que é mais hidratante, é antibacteriano e é dois e pouquinho, eu achei ele bem barato aí eu comprei o desodorante, eu comprei desse lilásinho dessa vez, toda vez eu uso o transparente, é o que eu mais gosto só que não tinha lá, só tinha um azul que eu achei o cheiro forte, um azul escuro e esse daqui, aí eu comprei esse daqui, aí o creme dental, comprei esse daqui e comprei esse esmalte aqui, porque eu gosto do esmalte preto da Colorama, só que eu não tava conseguindo achar lá tava muito alto, aqueles ganchos, tava muito alto e tava muito cheio, não dava pra olhar os esmaltes por trás porque tava muito alto e quando mexia assim pra olhar na pontinha do pé, começava a cair os da frente porque tava muito cheio aí eu peguei esse daqui da Risqué e eu acho que é preto ó, tá escrito aqui preto sépia eu não sei se ele é preto ou preto não tomara que seja, eu comprei esse preto aqui pra pintar a unha da mão e esse daqui pra fazer francesinha nas unhas do pé essas foram as comprinhas de higiene pessoal não tinha lá o creme de cabelo, que eu gosto nenhum assim, que eu achasse que valesse a pena e nem condicionador, então eu não comprei aí eu aproveitei pra comprar algumas coisas pra casa, né? leite, que tá acabando arroz, que já acabou e feijão, que eu fiz ontem o último meio quilo aí eu comprei feijão e aí eu comprei esse chocolatinho aqui pra mim, ó um chocolatezinho pra eu comer foi só deu cadê a nota? ó, tá aqui, eu quero aqui no chão deu 55 e 54 nove itens eu achei bom e deu um valor bom o que vocês acham? aí ficou faltando mesmo só o condicionador e o creme de pentear essas daqui foram as minhas compras deu 55 reais e uma fração que eu já esqueci toda vez eu esqueço 55 e 54 comprei um açaí pra eu almoçar hoje aí eu vou cortar aqui o charque pra escaldar e depois fritar vou aproveitar pra lavar a louça e já vou logo lavar os porta-mantimentos aqui pra eu colocar as coisas que eu comprei, né? feijão, arroz e o leite escaldei o charque, já coloquei aqui pra fritar já lavei a louça e já enchi aqui o as vaselinhas só a farinha aqui só tem um pouquinho, né? por isso que eu não coloquei ainda aí a mais que eu vou comer ela agora pra sair vocês sempre me pedem o link desse desse porta-mantimentos eu vou deixar aí na descrição pra vocês olha, o primeiro presente olha, tava precisando tava precisando ai, obrigada ai, a gente vê quando a pessoa vai ficando adulta que ela fica alegre com coisa da casa bacana obrigada, mãe o meu sobrinho tá aqui a mamãe veio aqui me fazer uma visita com meu padrasto e olha o que eles me deram uma air 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 tá vendo era o destino que eu já ia ganhar de presente eu ganhei esse daqui essa marca Biostrata ela é muito, muito, muito boa aí veio o shampoo o condicionador a máscara máscara é esse aqui? é, né? banho de creme máscara e finalizador que eu acho que é creme de pentear, né? eu nunca usei mas eu acho que é creme de pentear completo ai, eu tô muito feliz com a minha espécie feliz demais boy tô ali arrumando minhas coisas meu sobrinho tá ali por isso que eu não tô gravando muito tô arrumando minhas roupas pra ir pro interior daqui a pouquinho olha como tá o pôr do sol tá lindo eu acho muito eu me sinto muito privilegiada por ter essa visão aqui direto pro céu sabe? já arrumei as coisas aqui que eu vou levar pro interior e aí eu tô tirando aqui esse esmalte gente que nem dá tempo de eu fazer o espadém, né? não sei se eu vou levar pra fazer lá mas eu acho que não só vou mesmo já dar uma cortada aqui nessa minhona que tá muito feio e tirar o esmalte, né? hoje já é o outro dia já tô aqui no interior amanheceu chovendo muito aqui e tá bem friozinho já aproveitei pra tocar minha camisa do RBD e eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui gostei muito do dia do meu aniversário mesmo eu não tendo conseguido fazer o meu espadém, né? tô aqui com a minha sobrancelinha ainda horrível só cortei ontem a une e tirei aquele esmalte velho mas independente de qualquer coisa foi um dia bem legal eu fui lá comprar as coisinhas que estavam faltando almocei açaí com chaca que é o meu almoço favorito da vida recebi visita das pessoas que eu amo, né? que a minha mãe ganhei um presente super especial ainda ganhei o kit de shampoo lá com condicionador que eu tava precisando que eu tinha ido comprar de manhã um condicionador e creme de pentear e a Ifray hoje eu já pesquisei vários vídeos aqui de coisas pra fazer na Ifray que eu tô ansiosa pra testar ela e é isso eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal um beijo e até o próximo vídeo tchau